Carnaval é alegria, carnaval é folia, carnaval é na Lagoa TV, nota 10. Cobertura 2018, oferecimento... Pousada e Lavanderia da Lagoa, a sua casa em Tapes. Faça sua reserva pelo telefone 3672 4363. Restaurante Carmelo, quinta, sexta e sábado, seu jantar é na rua... Flores da Cunha, número 150. Lojas Irmãos Guimarães, vendas e assistência técnica de celulares. Seu celular estragou? Ligue 3672 3125. Loja exibida. Dos pés à cabeça, você é exibida sempre. Avenida Cisbrasil 602. Pizza Cone, pizza, petiços e... E chopp gelado para a sua noite em Tapes, tela entrega pelo telefone. 9950 0240. Estúdio SS, quer se sentir uma estrela? Cirlei Souca, cuida dos seus cabelos. Marque seu horário. 3672 1355. Maisonvi, para mulher com estilo e personalidade. Avenida Cisbrasil 429. Inovar assessoria contábil. Segurança na gestão da sua empresa. E tranquilidade na sua vida. Ligue. 99843 5730. Batista, como é que está a energia? Como é que foi o preparo? Tá legal. É terceiro ano já de vocês aqui na... Terceiro ano. Tudo bem, galera do TV Lagoa. Satisfação para a gente participar do programa. Terceiro ano aqui em Tapes e a vibe cada vez melhora. Cada vez melhor. E aí, como é que vai ser o repertório? Repertório variado para agradar todos os estilos. Como sempre, a gente vem aqui e faz uma grande festa. Esperamos mais um super carnaval com várias músicas diferenciadas para todo o público aí. E aí, Luciana, animada para mais uma noite ou não? Com certeza. O ano passado a gente já ferveu aqui em Tapes. Esse ano a expectativa é ainda maior. E a gente conta com a presença de todo mundo. Vem para Tapes. Vem para Tapes. Isso aí. Mas o que vocês não sabem, amigos webterritadores, que esse conjunto que está animando tem um tapense. Aqui tem um tapense. O cara que foi criado no sindicato, tocava nas tardes e nas noites de Tapes. E está aí, no conjunto do BIS. Como é que está a energia de tocar em casa? Cara, para mim é o maior prazer. Primeiramente, boa noite a todos. Obrigado aí pela oportunidade de estar junto aí com vocês. Para mim, estar tocando em casa, animar esse povo que vem de toda a região, desde Arambarego, aí vem de longe. Tem conhecidos meus que vieram do Paraná para cá. E todo mundo, para quem me conhece, a história aqui sabe que tudo começou quando eu tinha meus 12 anos. Tocando um bailinho pequeno, à tarde. E hoje está numa das bandas mais renomadas do Rio Grande do Sul, animando essa grande festa aí com vocês. Legal, e a banda BIS vai botar o pessoal para dançar a noite inteira, é isso aí. Cara, para todos os estilos, todas as idades, vai agitar e animar a galera. Vem com a BIS, vem para o Tapes e vem bombar no nosso carnaval de 2018. Bora! Vem com a BIS, vem para o Tapes e vem bombar no nosso carnaval de 2018. Muito boa noite, estamos chegando para a BIS. Vamos com tudo nesse carnaval!